O sistema complemento é composto por um conjunto de mais de 30 componentes, cuja maioria são proteínas que se encontram no plasma sanguíneo e nas membranas celulares. Ele é um dos principais responsáveis pela resposta imunológica, participando da imunidade inata e adaptativa. As principais funções desses componentes são a defesa contra micro-organismos patogênicos, eliminação de complexos antígeno-anticorpo e mediação da inflamação, daí derivando o nome complemento, por complementar as atividades antibacterianas dos anticorpos. O sistema complemento pode ser ativado pela via clássica, a alternativa e a via da lectina ligante de manose. Neste vídeo, vamos abordar a ativação do sistema complemento pela via clássica, o principal mecanismo da imunidade humoral adaptativa, que é a imunidade mediada por moléculas no sangue, que se desenvolve em resposta às infecções. Na maioria das vezes, a via clássica é dependente de anticorpos das classes IgG e IgM. Ela utiliza uma proteína plasmática chamada C1Q para detectar esses anticorpos ligados à superfície do micro-organismo. Após a ligação de C1Q aos anticorpos, duas enzimas associadas a C1R e C1S são ativadas e iniciam reações em cascata. A enzima C1S age sobre as outras proteínas e, após um processo de clivagem, formam uma enzima chamada C3-convertase. A C3-convertase cliva outra proteína, formando então uma nova enzima, a C5-convertase. Esta, por sua vez, age sobre C5, gerando C5B, que inicia novas reações em cadeia com outras proteínas. A associação desse conjunto de proteínas irá formar o complexo de ataque. Num processo irreversível, o complexo de ataque lisa a membrana do micro-organismo, levando-o à morte. Música 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 Música